Carro Vendez agora aqui na Graciosa Multimarcas que atende todo o estado catarinense com o melhor semi novo e ofertas incríveis para você. Quer trocar de carro na melhor negociação? Então vem para a Graciosa. Olha só a primeira oferta. E tem para você aqui na loja do Cid. Esta fica de Fremont é uma Precision 2014. Capacidade para sete lugares. É o carro para a família. Bancos em couro. Vai com teto solar. Está bem calçada de pneus por cinquenta e nove mil e novecentos. Eu disse apenas cinquenta e nove mil e novecentos. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Graciosa Multimarcas. A loja do Cid. Mais uma super oferta. Voyage. Este é um ponto zero. Ele é completão. Dois mil e doze é o ano. Está bem calçado de pneus. Este por apenas vinte e dois mil e novecentos. Só vinte e dois mil e novecentos. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui na parcelamento. Tem até doze vezes. Quer financiar cem por cento? Aqui. Financia cem por cento. É zero de entrada. Para fechar as ofertas nós preparamos para você este Renault Sandero 1.6. É o modelo Expression 2012. Ele é completão por vinte e um mil e novecentos. Apenas vinte e um mil e novecentos. Pode ter certeza. Graciosa Multimarcas. A loja do Cid tem as melhores ofertas esperando por você.